Olá a todos, boa noite. Bem-vindo ao nosso curso de Java. Com base nos conceitos apresentados nos vídeos anteriores, iremos agora realizar a implementação do nosso projeto, que tem por finalidade validar se um determinado aluno foi aprovado ou reprovado em uma determinada disciplina. Antes de reiniciarmos a implementação, vou frisar este link, que é o link que eu utilizei para refatorar ou para substituir o valor M que definimos na aula anterior por um código Unicode. Como eu mencionei para vocês, char é uma abreviação de caractere e no Java ele permite tanto informarmos o caractere de forma explícita como usar o Unicode. E para saber qual código Unicode representa cada caractere, utilizamos esta tabela como referência. Este é um site que vai estar na descrição do nosso vídeo que vocês podem observar inúmeros caracteres de inúmeros idiomas existentes que os computadores podem processá-los e apresentá-los em nossa aplicação. Se eu vier aqui e consultar a nossa letra M que utilizamos na aula anterior, vamos validar qual o seu código Unicode. Lembrando que este M é maiúsculo. Existe tanto para letras minúsculas como para maiúsculas, ok? Então está aqui. Este é o código Unicode que representa a letra M. E nós podemos definir na nossa variável, ok? Sempre que vamos definir um código Unicode na nossa aplicação, nós temos que preceder por esta barra e utilizar a letra U e os demais dígitos que representam o seu código. Quando executarmos a saída, vocês vão observar que o que vai ser exibido é a letra M. Mas agora vamos pôr em prática a nossa implementação. Eu vou copiando com base nesses trechos, linha a linha, e vou explicar com um pouco de detalhes cada uma delas, ok? Vou copiar a primeira linha e vou salvar e vou executar nesse primeiro momento. Pois bem, este é o nosso resultado. Conseguimos trazer os dados do aluno e observem que o nosso código Unicode realmente nos trouxe o carácter ou o símbolo ou a letra M, conforme esperado, ok? Observem que dessa vez eu não precisei colocar todas aquelas linhas que nós tínhamos no vídeo anterior para exibir os dados do aluno. E aqui eu não estou usando println, eu estou usando simplesmente print. Quer dizer que, quando eu uso system.auto.print, eu estou imprimindo uma linha e não estou quebrando para uma nova linha, ou não estou inserindo uma nova linha que o próximo valor ficará abaixo. Porém, os valores estão aqui abaixo, certo? Desculpem. E como eu fiz para que isso pudesse acontecer? Bem, no Java existem algumas expressões que nós podemos concatenar ou definir dentro de nossos valores literais, que são esses símbolos que precedem algumas instruções para valores string. No caso, o barra U quer dizer que estão utilizando o valor Unicode. O barra N quer dizer que é uma quebra de linha. Então, em uma única instrução, eu posso dizer que após o nome, eu quero que o primeiro carácter que seja exibido seja uma quebra de linha. Ok? E isso eu defini em todas as minhas strings. Por isso eu consegui obter o seguinte resultado. Ok? Vamos copiar a segunda linha. A segunda linha... Vou deixar assim por enquanto, porque o nosso vídeo é só de 10 minutos. Na segunda linha, eu criei uma variável double com o nome nota geral, que vai representar a soma das notas. Aqui eu estou realizando uma operação matemática, somando todas as notas. E observem que o nome da variável em Java nós não costumamos abreviar. Se possível, deixe sempre bem explícita as variáveis que estão utilizando e a real proposta dessa variável. Então, nós temos a nota geral, que está sendo somada com o cálculo das quatro notas. Ok? Vamos imprimir. Vou novamente, copio o valor da minha nota geral e vamos analisar o resultado. Observa. Opa! Aconteceu algo estranho. Após a idade, o nota geral veio junto. Alguma coisa aconteceu? Um problema? Não. Lembra que a nossa primeira instrução não menciona uma quebra de linha? Não tem um println? Existem duas alternativas. Ou você coloca também println, ou você inicia com o barra n a próxima linha, a próxima instrução. Ok? Fica a critério de vocês testarem e ver o resultado. Eu vou optar para a primeira instrução já quebrar a linha. Ok? Vamos aqui executar. Ok. Nós tivemos essa nota de 33.9006. Esse é um valor double, basicamente uma dízima, que em aulas futuras eu irei instruí-los a formatar determinados valores ou outros tipos de dados. Ok? Mas nesse momento não é a proposta. Bem, nós já temos a nota geral e a finalidade é validar se a média final determina se ele foi aprovado ou não. Vamos colocar mais alguma lógica na nossa aplicação. Então, eu vou copiar logo esse trecho para que nós possamos já detalhar o que cada um desse trecho tem como papel nessa nossa aplicação. Bem, a mesma forma como eu criei a nossa variável nota geral, eu também criei uma variável do tipo double, porque existem valores decimais. Vamos analisar qual resultado vai ser da nossa nota final e aproveitando esse trecho. É algo que, para quem está iniciando, já começa logo a analisar. Meu Deus, eu preciso desse tanto de código para determinar se uma pessoa foi aprovada ou não. Tem algo estranho. Pois bem, eu coloquei isso de uma forma proposital para avaliarmos que algumas operações podem ser reduzidas. Nós podemos otimizar, nós podemos melhorar a estrutura, a implementação de nossos códigos. Mas, considerando esse cenário, eu criei uma variável do tipo aprovado, aliás, com o valor que tem por finalidade de validar se ele foi aprovado ou não, que ela é do tipo boolean, que ela só pode receber valores true ou false, que quer dizer verdadeiro ou false. Nessa próxima linha, eu estou fazendo, dentro de um controle de fluxo, uma validação, se a minha média final é maior ou igual a 7. Se ela for maior ou igual a 7, eu determino que o resultado da minha variável aprovada é true, quer dizer que o aluno foi aprovado. Else, eu estou negando ou então, eu estou colocando uma situação adversa à primeira, ok? Então, eu determino que a variável aprovada vai receber o valor falso. Nessa próxima linha, eu tenho uma instrução de comparação, ok? Comparação de igualdades. Eu estou validando se a minha variável aprovada é igual a true. Se ela for igual a true, eu exibo aprovado. Se ela for igual a false, ok? Se é o oposto, else, o aluno estará reprovado. Vamos ver se essa implementação atende a nossa especificação. Opa, o aluno está aprovado, ok? Porque a sua média final foi 8.475. E se eu vim aqui e disser que ele recebeu a nota 2 na sua primeira nota? Vamos validar. Opa, a sua nota foi 6.9. Então, gente, nessa videoaula, eu estou abordando como podemos implementar utilizando alguns dos recursos e alguns dos conceitos que são utilizados em todas as linguagens de programação. Não especificamente a linguagem Java. Isso são conceitos que vocês podem analisar e começarem a testar, implementar em outros cenários, ok? Ok. Ok.